A seguinte tabela mostra os preços de corridas de mototáxi para diferentes bairros da cidade do Rio de Janeiro e a quantidade de viagens dessa estrada em um dia. Nós temos aqui o preço e a quantidade. Calcule a média. Pessoal, presta atenção. Eu não posso somar todos esses valores e dividir por 4, porque eu tenho um exercício de média ponderada. Observe que eu tenho 3 viagens de 20. Então, 3 vezes 20 deu um total de R$ 60. 2 de 30 deu um total de R$ 60 também. 3 de 35 dá 90, mais 15 vai dar 105, mais 105. 1, 0, 5. E aqui vai dar 80. E aí eu tenho que dividir, pessoal, pelo total de viagens. Não é por 4. Então, foi 3 mais 2 dá 5. 5 mais 5 vai dar 10. Então, aqui eu vou ter 10 viagens. Agora, vamos somar tudo. 60 mais 60 dá 120. 120 mais 80 vai dar 200. 305. Então, vai ser 305 dividido por 10. E aqui é fácil. Vai dar 30,5. Então, R$ 30,50 foi a média dos preços. Bacana, né? Tchau. Tchau.